Eu senti também. Mas eu faço um negócio com vocês. Quem quiser o cajado, cadê o cajado? Tá lá na porta, só pegar. Mas vou avisando, lá no hotel é mil reais. E esse povo assistiu, não tem dinheiro. Toda hora vai o cajado. A dívida do mês que vem já está em quatro mil reais. Quem quiser o cajado, cadê o cajado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Repita, operando Deus. Operando Deus. Sempre dirá. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Do estado do. Do estado do. Do Senhor. Do Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.